Oi gente, tudo bem? Eu sou Maia Capello, treinadora e maquiadora de Shea Faced pro Brasil e eu vim aqui hoje de cara limpa pra jogo, mostrar um look de verão pra vocês, vamos lá? Então vamos começar com o Hangover pra gente hidratar a nossa pele pra esse verão, devolver a água pra ele agita bem pros probióticos se misturarem e agirem na nossa pele EXO depois vamos de Primer and Peach no centro do rosto pra auxiliar no controle da oleosidade, porque no verão a gente tende a ficar com a pele um pouquinho mais oleosa e aí a gente mantém na linha de Peach and Cream com a Peach Perfect vou aplicar ela com uma esponja, porque eu quero uma cobertura e um aspecto bem natural eu sempre inicio com a base do centro do meu rosto pras extremidades pra que eu concentre a cobertura onde tem necessidade e não fique com muito produto na raiz do cabelo voltamos de base pronta e agora vamos pro corretivo Born This Way uma gotinha é suficiente pra gente conseguir cobrir aonde a gente deseja vamos selar então esse corretivo com o pó translúcido Born This Way eu vou selar somente o centro do rosto e eu optei pelo Born This Way pra ele manter a naturalidade da minha pele já apliquei meu primer de olhos e agora eu vou hidratar os meus lábios com Peach Lip Balm pra ir agindo até chegar na etapa da boca nos olhos eu sempre gosto de começar com uma cor mais leve como se fosse um tom acima da minha pele pra fazer uma transição de cor então eu vou usar um tom marrom levemente pêssego eu vou concentrar nos cantinhos, tanto interno quanto externo pra gente dar essa projeção do olho halo que o centro é mais iluminado eu deposito e ao mesmo tempo eu esfumo então o movimento circular vai e vem, ele acompanha o meu movimento de batidinha eu não passo a sombra aqui no centro do olho que é onde eu vou usar a fridia depois com o mesmo tom eu vou fazer um encontro dessa sombra aqui no estilo inferior na mesma proporção deixo o centro livre e concentro nos cantos internos e externos agora vamos fazer a mesma coisa, só que mais interno e com um tom um pouco mais escuro vou usar um bordô só que agora eu não vou subir tanto, eu fico com ele mais aqui perto da raiz dos cílios só espuma a bordinha então agora vamos pro brilho rosa, claro e eu vou usar o brilho da nossa paleta lançamento Pretty Rich e a edição limitada tá exclusiva no site mas você consegue já garantir a sua no centro do olho, com o dedo mesmo eu vou preencher esse espacinho que ficou e embaixo eu volto com o pincel fofinho só pra dar acabamento e uma leve esfumada nesse glitter pra ele me esclar na sombra e agora pra dar um acabamento ainda melhor nesse look eu vou usar o delineador Better Than Sex que é 24 horas da prova d'água longuíssima duração e ele pigmenta em cima de glitter, de sombra, de tudo hoje pra quem não sabe, dia 8 de fevereiro é o dia internacional de Better Than Sex então, vamos lá pra gente fazer o gatinho o deslize dele é super fácil super tranquilo eu gosto sempre de fazer um tracinho e depois da metade desse tracinho encontrar com ele lá na minha pálpebra então eu pego mais ou menos aqui da metadinha e encontro com ele lá na pálpebra e aí eu venho preenchendo esse vãozinho que ficou aqui partindo pra máscara de cílios Better Than Sex também eu gosto sempre de aplicar o excesso de produto que vem na ponta da cerda antes de eu começar a espalhar fomos de olhos então vamos pra pele eu amo aproveitar o que a paleta tem de melhor eu gosto de misturar tudo então eu vou usar a paleta Sugar Peach e vou misturar os três tons pêssego, rosé e bronze carimbo aqui na minha maçã e arrasto pra iluminar eu vou misturar o tom rosa mais clarinho com o bronzeado no alto da minha maçã no topo do nariz e no arco do cupi falta uma coisa pra finalizar esse look né? a boca que óbvio não poderia ser outro produto a não ser lip injection pra poder garantir lábios suculentos e mega volumosos esse que eu tô usando é o gloss que é o lip injection tradicional tem a versão dele extreme também e óbvio garantam os dois gatos porque vocês podem usar o extreme em casa porque ele é um serum de tratamento e o gloss pra retoque ao longo do dia garantir aí os lábios super volumosos o dia inteiro então é isso gente espero que vocês tenham gostado espero que vocês arrasem nesse Better Than Sex Day com seu delineador e sua máscara de cílias postem look me marque marque esse forrar vamos nos acompanhar e beijos de luz e até a próxima tchau